A nação luta pra vencer, fecha a armadura de poder. A nação fica na posição, com um vaso de fé, Deus vai te encher. Deus faz um milagre quando você crer, Deus agir conforme tua fé. Deus faz calmaria em meio ao temporal, Deus é soberano, não há outro igual. Deus faz, faz a obra em teu viver, Deus faz, além do que os olhos podem ver. Deus faz, te age quando deve ser, Deus faz, espera e verás o teu poder. A nação luta pra vencer, fecha a armadura de poder. A nação fica na posição, com um vaso de fé, Deus vai te encher. Deus faz um milagre quando você crer, Deus agir conforme tua fé. Deus faz calmaria em meio ao temporal, Deus é soberano, não há outro igual. Deus faz, faz a obra em teu viver, Deus faz, além do que os olhos podem ver. Deus faz, te age quando deve ser, Deus faz, espera e verás o teu poder. Deus faz, faz a obra em teu viver, Deus faz, além do que os olhos podem ver. Deus faz, te age quando deve ser, Deus faz, te age quando deve ser, Deus faz, espera e verás o teu poder. Deus faz, te age quando deve ser, Deus faz, te age quando deve ser, Deus faz, te age quando deve ser, Deus faz, 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 Deus faz Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Chega de se excluir E de se inferiorizar Chega de falar Que as coisas não vão bem É tempo de se levantar Reagir e conquistar É tempo de crer E viver a fé Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Chega de dizer Não posso Não consigo Chega de falar Que as coisas Não vão bem É tempo de se levantar Reagir e conquistar Reagir e conquistar É momento de crer E viver a fé Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Chega de se excluir E de se inferiorizar Chega de falar Que as coisas Não vão bem É tempo de se levantar Reagir e conquistar É momento de crer E viver a fé Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso Eu vou arrebentar Eu posso Eu vou conseguir Eu sou de Deus Eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso, eu vou arrebentar Eu posso, eu vou conseguir Eu sou de Deus, eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou do congresso, eu vou arrebentar O poder de Deus está neste lugar Posso perceber Ele me tocar Eu posso ver pelos olhos da fé Os problemas que estavam de pé Meus inimigos caídos ao chão A minha fé não é como as ondas do mar Eu creio em Deus e sei que Ele fará Porque meu Deus é Deus de provisão A porta que está fechada, Ele abrirá Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar Nem muralhas, nem gigantes podem te deter Porque o Deus do congresso está com você Ele vai na tua frente quebrando grilhões Desbaratando exércitos e batalhões Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus de já E o milagre em tua vida E o milagre em tua vida hoje Ele fará Receba o milagre Receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre Receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você O poder de Deus está neste lugar Posso perceber Ele me tocar Eu posso ver meus olhos da fé Os problemas que estavam de pé Meus inimigos caídos ao chão A minha fé Não é como as ondas do mar Eu creio em Deus e sei que Ele fará Porque meu Deus é Deus de provisão A porta que está fechada, Ele abrirá Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar Nem muralhas nem gigantes podem te deter Porque o Deus do congresso está com você Ele vai na tua frente quebrando grilhões Desbaratando exércitos e batalhões Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus de já E o milagre em tua vida hoje Ele fará Receba o milagre Receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre Receba o milagre Receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você A porta que está fechada, Ele abrirá Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar Nem muralhas nem gigantes podem te deter Porque o Deus do congresso está com você Ele vai na tua frente quebrando grilhões Desbaratando exércitos e batalhões Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus de já E o milagre em tua vida hoje Ele fará Receba o milagre, receba a vitória Receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre, receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Deus abre uma porta pra você Deus abre uma porta pra você Eu não quero viver essa vida humilhada Que o mundo oferece pra mim Lá no mundo o sofrimento é tanto Só derrota, fracasso, falência, miséria Que agora eu não vou aceitar Pois eu conheci um Deus que é soberano Miséria não aceito mais Pois sei que meu Deus é capaz De mudar e prosperar a minha vida O impossível vai acontecer E a vitória eu vou receber Pois aqui nesse congresso eu vou vencer Eu sou do congresso e canto Pela fé aprendi a viver Eu sou do congresso, eu sou e canto Pois eu sei que eu vou vencer Eu sou do congresso e canto Pela fé aprendi a viver Eu sou do congresso e canto Eu sou do congresso e canto Eu sou do congresso e canto Pois eu sei que eu vou vencer Miséria não aceito mais Pois sei que meu Deus é capaz De mudar e prosperar a minha vida O impossível vai acontecer E a vitória eu vou receber E a vitória eu vou receber Pois aqui nesse congresso eu vou vencer Eu sou do congresso e canto Eu sou do congresso e canto Pela fé aprendi a viver Eu sou do congresso e canto Pois eu sei que eu vou vencer Eu sou do congresso e canto Pela fé aprendi a viver Eu sou do congresso e canto Pois eu sei que eu vou vencer Eu sou do congresso e canto Pela fé aprendi a viver Eu sou do congresso e canto Pois eu sei que eu vou vencer Pois eu sei que eu vou vencer Pois eu sei que eu vou vencer Viver aqui no mundo e se manter de pé Obedecendo a Deus é uma questão de fé Não aceito nessa vida Ser mais uma multidão Tenho um pacto com Deus Com Deus da nação O meu alvo é prosperar O meu alvo é te glorificar Ser grande como Salomão Eu sou da nação Eu sou da nação O meu alvo é prosperar O meu alvo é te glorificar Ser grande como Salomão Eu sou da nação Eu tenho um alvo Eu tenho um alvo Eu tenho um alvo Eu tenho um alvo Viver aqui no mundo E se manter de pé Obedecendo a Deus É uma questão de fé Não aceito nessa vida Ser mais uma multidão Tenho um pacto com Deus Com Deus da nação O meu alvo é prosperar O meu alvo é te glorificar Ser grande como Salomão Eu sou da nação Eu sou da nação Eu tenho um alvo 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 O meu alvo É prosperar O meu alvo É te glorificar Ser grande Como Salomão Eu sou da nação Eu sou da nação O meu alvo É prosperar O meu alvo É te glorificar Ser grande Como Salomão Eu sou da nação Eu tenho um alvo 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 Faço parte da nação Dos maiores vencedores Da nação escolhida E ungida que Deus separou para honrar Eu não vou temer a nada Ao meu Deus vou consultar Vou fazer como Davi Pensei em guerrear Só voltar com a vitória Eu vou Eu vou prosperar Eu vou arrebentar Tudo que eu quero eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Eu vou Eu vou prosperar Eu vou arrebentar Tudo que eu quero eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Tudo que ligares aqui Lá no céu ligado Será? Deus eu ligo aqui e agora Minha casa, minha empresa Partura e minha mesa Meu carro importado Meu salário abençoado Só pra te glorificar Eu vou Eu vou prosperar Eu vou arrebentar Tudo que eu quero eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Que eu vou Eu vou prosperar Eu vou arrebentar Tudo que eu quero eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Faço parte da nação Dos maiores vencedores A nação escolhida e ungida Que Deus separou para honrar Eu não vou temer a nada Ao meu Deus vou consultar Vou fazer como Davi Perseguir, guerriar Só volta com a vitória Eu vou Eu vou prosperar Eu vou arrebentar Tudo que eu quero eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Eu vou Eu vou Eu vou prosperar Eu vou arrebentar Tudo que eu quero eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Tu que ligares aqui, lá no céu ligado Será Deus, eu ligo aqui agora Minha casa, minha empresa, partura e minha mesa Meu carro importado, meu salário abençoado Só pra te glorificar Eu vou, eu vou pro cenário, eu vou arrebentar Tudo que eu quero, eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Eu vou, eu vou pro cenário, eu vou arrebentar Tudo que eu quero, eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Eu vou, eu vou pro cenário, eu vou arrebentar Tudo que eu quero, eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Eu vou, eu vou pro cenário, eu vou arrebentar Tudo que eu quero eu vou conquistar O nome de Jesus eu vou glorificar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci para conquistar Tudo posso em Cristo Jesus Ele me conduz As pastos verdejantes Eu não temerei, com Cristo eu sou Mas que vencedor Nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci para conquistar Com Cristo derrubo muralhas Eu venço exércitos Eu sou um campeão Estou protegido Por Deus bem guardado Eu sou soldado E não nasci pra perder Nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci para conquistar Eu nasci pra conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci para conquistar Estou bem certo que nada e nem ninguém Vai me impedir de conquistar Eu vou insistir, com Deus prosseguir Meu nome é Vitória, se voar até o fim Nasci pra vencer, nasci pra vencer Nasci pra conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar E pode vir tribulação com Deus, eu vou passar por cima Pode vir perseguição com Deus, eu vou passar por cima Da derrota e da miséria, também vou passar por cima Do olho grande e da inveja, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver, eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima E pode vir tribulação com Deus, eu vou passar por cima Pode vir perseguição com Deus, eu vou passar por cima Da derrota e da miséria, também vou passar por cima Do olho grande e da inveja, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver, eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver, eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu tenho um Deus Que pode tudo, tudo se eu crer Que faz o impossível acontecer E nesse Deus Eu posso plenamente confiar Se as águas vão se abrirem, eu ando sobre o mar Mudou a minha história, pois sim ao meu sofrer E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno na solidão Se a esse Deus Você completamente se entregar Verá que um milagre acontecerá Mudando a sua história Provando assim então o seu poder Deixou a boca dos meus famintos Parou o sol por determinação Exalta um humilde, um abatido Esse Deus fará de mim um campeão Deixou a boca dos meus famintos Parou o sol por determinação Exalta um humilde, um abatido Esse Deus fará de mim um campeão E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno na solidão Se a esse Deus Se a esse Deus Você completamente se entregar Verá que um milagre acontecerá Mudando a sua história Provando assim então o seu poder Fechou a boca dos meus famintos Parou o sol por determinação Exalta um humilde, um abatido Esse Deus fará de mim um campeão Fechou a boca dos meus famintos Parou o sol por determinação Exalta um humilde, um abatido Esse Deus fará de mim um campeão Esse Deus fará de mim um campeão Esse Deus fará de mim um campeão Se o telefone tocar Agora é diferente Pra trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Só vive com medo de notícias más É o cheque que voltou Limite que estourou Se o telefone toca É o medo de atender O amigo que te emprestou De novo cobra a você Não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir Muito menos pra se divertir Mas a vida com Deus tem sempre provisão Se o alimento falta Ele estende a mão Eu vou profetizar Dinheiro não vai faltar Teu celeiro vai transportar Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Mas a vida com Deus tem sempre provisão Se o alimento falta Ele estende a mão Eu vou profetizar Dinheiro não vai faltar Teu celeiro vai transportar Se o telefone tocar Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar Agora é diferente Vá atrás, vem pôs, solteças Daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão É a bênção do Senhor batendo no portão É a bênção do Senhor batendo no portão O Senhor batendo no portão